Olá pessoal, em setembro o Teatro Amazonas volta a receber o público em espetáculos com 50% da capacidade do patrimônio, seguindo as orientações do decreto do governo do Amazonas. O espaço administrado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa oferecerá uma agenda de eventos com concertos, shows e exibição de um filme, além de visitas noturnas durante os ensaios dos corpos artísticos. Para prestigiar os espetáculos, o público precisará agendar uma vaga no evento por meio da agenda do site cultura.am.gov.br. Não será permitido o acesso de crianças de até 12 anos e de pessoas do grupo de risco da Covid-19 como idosos acima de 60 anos e gestantes. O agendamento para eventos estará disponível a partir desta quarta-feira, dia 2 de setembro. O agendamento online também será adotado para as visitas noturnas. Nos dias 1º e 22 de setembro, o público poderá acompanhar ensaios da Amazonas Band a partir das 7h15 da noite. Já nos dias 9 e 16 de setembro, os ensaios são da Orquestra de Câmara do Amazonas com o início da visita às 6h30 da noite. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.